E são senhoras e senhores para a realização de leilão de licitação para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica mediante outorga de concessão incluindo a construção a operação e a manutenção das instalações de transmissões de rede básica do sistema interligado nacional o sim através da agência nacional de energia elétrica anel será realizado leilão para selecionar as propostas para outorga das concessões para a prestação de serviço público de transmissão a seguir identificadas pelos respectivos lotes a serem leiloados serão consideradas vencedoras do leilão as propostas que consignarem para cada lote individualmente a menor receita anual permitida para a prestação do serviço público de transmissão serão desclassificadas as propostas que contenham lances superiores ao valor máximo de receita anual permitida o leilão será dividido em 12 lotes cada um compreendendo uma outorga de concessão os participantes do leilão deverão apresentar seus lances em envelope fechado conforme descrito no edital com as indicações nome do lote e proponente em seu lado externo será declarada vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor nos envelopes desde que a diferença entre os dois melhores lances seja inferior ao valor de corte que é de 5% caso existam lances com valores inferiores ou iguais ao valor de corte o leilão terá continuidade por lances sucessivos efetuados a viva voz para a proponente que tenha apresentado o menor lance no envelope e para aquelas cujas propostas apresentadas nos envelopes tenham sido inferiores ou iguais ao valor de corte anteriormente ao início do leilão a viva voz informarei o valor do menor lance a partir deste valor as corretoras que estiverem participando do mesmo deverão apregoar novo preço inferior ao preço informado caso não sejam efetuados lances a viva voz será declarada vencedora a proposta com o menor lance para receita anual permitida contida nos envelopes na hipótese de haver mais de um envelope com o mesmo valor para receita anual permitida isto é ocorrer empate e não haver lances a viva voz no prazo regulamentar procederei um sorteio entre os participantes empatados para escolha do vencedor obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas a vencedora será imediatamente declarada por mim a proponente vencedora de cada lote deverá ratificar a sua proposta imediatamente após o término do leilão no caso de lance vencedor a viva voz para que seja homologado o resultado do leilão pela anel portanto está aberto o leilão o leilão o leilão o leilão Obrigado.